Olá meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos desvendar para vocês quanto um pedreiro reboca por dia de trabalho, beleza? Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e... Roda a vinheta! Música Bora lá então amigos, vamos desvendar este mistério. Um pedreiro, vamos falar assim, tem três categorias. O que está iniciando, o intermediário e o avançado. Então cada categoria dessa daqui, você logicamente está iniciando, você não vai conseguir rebocar a mesma quantidade de metro quanto um pedreiro avançado faz. Então vamos explicar para vocês essas três categorias. Você é um pedreiro que está iniciando ali, você aprendeu rebocar, trabalhou um tempo como ajudante, aprendeu as técnicas do reboco e você vai iniciar trabalhando, fazendo o seu reboco por metro ou de repente por dia. Você quer saber quanto que você vai estar fazendo. É muito relativo também, que varia também de pessoa para pessoa, mas só que tem uma base. Por que tem esta base? Quando você vai trabalhar para alguém, alguém oferece para você um valor, aonde você vai estar recebendo, você tem que entregar uma quantia de serviço para ele, para que seja satisfatório para essa pessoa, porque ele vai ter todos os gastos dele, vai pagar o ajudante, tantas coisas. Então você tem que oferecer uma quantia razoável, que seja legal para aquele que está pagando para você quando você está por dia. E quando você está por metro, você cobrou direto por metro, aí você também vai ter que fazer todos os... vai ter que ter... vai ter que executar uma quantidade específica para você cobrir os seus gastos. Então você tem que saber, vai compensar eu pegar esse trabalho por conta da prática que eu tenho ou não. Então vamos falar assim, um pedreiro iniciante. Um pedreiro, lógico, você vai iniciar, você vai ter que se aprofundar naquilo que você vai fazer. Você vai ter que ter certeza que você vai entregar o seu trabalho de uma maneira correta. Legal? Aí a prática vai vir com o tempo. A prática você vai caminhando aí na sua jornada, alguns demoram um pouquinho mais, outros menos, mas você não vai ser um pedreiro que chapa muita massa, que sarrafia perfeitamente sem você praticar neste trabalho. Então vamos falar, um pedreiro iniciante é na média de 10 metros por dia. Tranquilo? 10 metros por dia. Isso daí também vai variar de acordo com a altura que você está trabalhando, a espessura de reboco. Tranquilo? Mais 10 metros por dia, um dia pelo outro, é uma quantidade legal. Vamos falar aí com uma parede de 10 metros, um quarto. Vamos supor um quarto que ele tem 3 por 3. 3 por 3, 3 vezes 3, deu? 8 metros? 9 metros. 3 por 3, 9 metros. Então se você rebocar uma parede deste quarto, uma parede deste quarto vai dar 9 metros de reboco. Significa que se você esforçar um pouquinho mais, uma parede de meio, alguma coisa assim, já fechou, já 9 metros, você já está na média. Beleza? Você ficou com dúvida, mas mestre, quanto eu ganharia? Aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês quanto você vai ganhar fazendo 9 metros de reboco. Você para um pedreiro iniciante, com todas essas variáveis que eu disse. Depende da espessura do reboco, depende da altura e tudo mais. Tranquilo? Então agora você que é um pedreiro já, que é o intermediário, você já pegou uma prática, você passou ali pela fase de iniciante, já está já ingressando aí, já com mais prática, lógico, e com esse tempo você vai agregando técnicas diferenciadas, técnicas desenvolvidas por você. Logicamente que tudo tem uma base, todo o trabalho tem um alicerce, que são as técnicas que não tem como você sair dela, que no caso é o prumo, a régua, uma parede bem desempenada. Agora a técnica de lançar massa, se você lança de uma maneira, o jeito de você lançar, a ferramenta que você está trabalhando, isso aí vai vir de você, você vai se adaptar com certas técnicas que não estão em si ali, vamos falar assim, no desenvolvimento do trabalho, não tem que ser, tem técnicas que são normas que você tem que acompanhar. Tranquilo? Então o pedreiro intermediário, ele vai rebocar aí de 15 a 20 metros de reboco, beleza? De 15 a 20 metros de reboco. O que que isso significa? Que ele vai estar rebocando aí duas paredes desse quarto de 3x3, ainda está sobrando um tempinho para ele aí, beleza? Tranquilo? E também, lógico, dependendo também muito da espessura, do local de trabalho, quanto tempo está levando para chegar essa massa até você. Tranquilo? Agora vamos para um pedreiro que já é o pedreiro avançado, uma pessoa que passou por todas essas fases, iniciante, intermediário, e um pedreiro ali que já faz um tempo que está executando o trabalho, ele já desenvolveu todas as técnicas para poder estar executando um trabalho, vamos falar assim, com uma velocidade já bem legal. Então ele vai rebocar em uma média de 25 a 30 metros, salve um dia ou outro que ele pega uma parede que é um pano aberto, onde você consiga estar desenvolvendo mais esse trabalho, você consegue até 60 metros. Tranquilo? Você com o servente, você até consegue, mas numa parede, vamos falar assim, num muro, onde você não precisa, porque o que segura muito no reboco é o andame. Num muro aí com 2,20 metros, é onde você vai estar lançando, caminhando, andando, 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 e com um ajudante que ali te ajude em alguma coisa, 60 metros. Mas isso daí, uma vez ou outra, e depende da espessura. Todas essas fases aí, da quantidade de reboco, vogam muito a espessura. A espessura nada mais é do que a quantidade de centímetros, a medida que vai estar sendo rebocado. Vamos supor, um reboco mais fino, lógico, menos massa, você vai estar lançando na parede, menos massa para você sarrafiar e tudo mais, menos massa por ajudante fazer. Então isso daí vai vogar bastante. Aí já vou deixar também claro, caso essa parede ultrapasse uma espessura de 4 centímetros, você tem que conversar com o seu cliente para ele estar remunerando você diferenciadamente. Isso daí para você não perder, porque senão você vai estar perdendo tempo. Então ficou claro? Então é isso daí. Agora você quer saber, lógico, falei no comecinho, quer saber quanto você vai ganhar sendo iniciante, sendo intermediário e sendo um profissional? Dá para ficar rico? Dá para sobreviver tranquilamente fazendo reboco? No próximo vídeo vamos conversar sobre isso. Beleza? Agradeço. Olha lá, Daniel. E para quem quer se tornar um mestre na arte do reboco, o que a pessoa tem que fazer? Mestre na arte do reboco. Iremos estar disponibilizando para vocês os nossos cursos, beleza? E com isso você vai ganhar muito dinheiro e já vai ali pular do, vamos falar assim, do profissional iniciante para o avançado muito rápido, porque a gente vai estar ajudando vocês a passar essa ponte pulando já para um avançado com todas as técnicas e vamos falar as maneiras de você cobrar, a maneira de você trabalhar e tudo mais com as técnicas que nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória de mais de 30 anos na construção civil. Beleza, Daniel? Então é isso daí. Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.